No segundo episódio da nossa série de reportagens sobre a produção de coco no litoral norte de Alagoas, vamos ver o que a Copac tem feito para melhorar a produção de coco em matriz de Camaragibe. A cooperativa dos produtores qualificados tem transformado a produção de coco da agricultura familiar em matriz de Camaragibe. Só no dia da nossa visita, mais de 5 mil quilos de coco seco foram levados para beneficiamento na fábrica da Copaíba, em Piaçabuçu. Olha, essa carga de coco aqui, mais ou menos 5 mil quilos, está saindo aqui de matriz de Camaragibe e vai para Piaçabuçu, para Copaíba. É um trabalho que as duas cooperativas estão fazendo juntos e o Adriano Santos da Silva, né Adriano? É que vai levar, já a primeira vez você vai para lá ou não? Não. Já rodou muito? Já. Vai toda semana? Dois vezes por semana. Lá para Piaçabuçu? Piaçabuçu. É uma novidade, você está levando coco daqui para lá, isso não existia antes, né? Não. A parceria com a Copaíba abriu mais uma janela de comercialização e geração de renda. Com essa intercooperação em parceria com a Copaíba, a gente aumentou e ampliou as vendas nossas, direcionando também o pessoal que planta coco para um novo mercado. E toda semana a gente está levando caminhões e caminhões de produção de coco seco. E aqui o legal é que, pelo que eu percebi, que você tem um coco aqui na média, um coco de boa qualidade, mas tem um coco menor que eles também aceitam, né? Sim, coco de 400 gramas para frente, a gente está trabalhando, está se comercializando e está se vendendo. Atualmente, a cooperativa conta com cerca de 80 produtores de coco. Essa produção de coco já era existente, mas precisava de uma animação. Como assim uma animação, um preço, um valor agregado que compensasse a esse produtor a fazer a colheita, para esse produtor fazer a limpeza, para esse produtor investir mais, para aumentar a produtividade. É isso que estava faltando e com esse apoio que a gente está tendo aí com a Copaíba, a gente está ampliando os nossos coqueirais e a gente quer fazer a renovação de mudas e cada vez aumentar todo ano mais a plantação, porque os agregos estão animados. Para melhorar a qualidade dos coqueirais que já existiam, a cooperativa investe em assistência técnica para o produtor. O coqueiro quando fica sem trato nenhum, o resultado é esse. Baixa a produção, você vê que a planta está ali, dois, três, quatro cocos, realmente o produtor não vai tirar nada aí. Com certeza, nós temos aqui a imensidão de coqueiros, mas a produção é mínima. Então, você dá para perceber que está aqui cheio de palhas secas, sem um coroamento, sem uma adubação. E aí, essa é a nossa intenção, é de fazer um acompanhamento, orientar o que já tem, melhorar a produção do que tem e ampliar essa produção, porque a gente já tem mercado para isso. Uma planta como essa, com trato, ela começa a produzir bem? Com certeza, com certeza. Com certeza, ela vai dar um aumento de produtividade imensa. Um coqueiro desse aí, do jeito que ele está aí, se a gente, hoje ele deve dar aí uns 10 cocos, mas aí ele pode chegar a 30, 50 cocos por pé, se tiver uma adubação correta, através de uma análise de solo, primeiro para poder, então, partir para isso e fazer limpeza para evitar essas pragas e doenças que têm maltratado e muito aqui pelo abandono total das áreas. Com o aumento da produção, a expectativa é que mais mercados sejam abertos para os produtores de coco da região. A gente tem parceria com a Copaíba e outras empresas também aí que estão com a gente, estão fortalecendo e cada vez mais estão aumentando. E a nossa perspectiva é essa, de cada ano, ter uma venda maior. Na próxima semana, vamos conhecer o plantio de um produtor de coco e de outras culturas que vem sendo acompanhado pela Copac.